É isso mesmo, estamos em mais um Curiosidades do Patins Street. Foda-se! Para com essa porra aí, meu irmão! Francisco Regis, mais conhecido como Barata, tem um rolê muito style. Pegue-se backside backslide pra True Speed Soul. Ele destrói esse caixote. Backslide Savannah to Soul, mas pegue-se True Speed Top Porn pra Top Soul. Pode botar o selo, Rafael Gonçalves. Bruno Canale, patinador profissional. Ele que é conhecido como um dos melhores patinadores do mundo a mandar manobra nas duas bases. Pegue-se 540 Royal pra Lemp Top S de... 540 Royal Base na Rua. 540 Royal Switch na Rua. Juninho Moraes, representa bem o Brasil. E neste ano, no Pfizer, representou demais. Brasil! Pega este 1260! Minha mãe do céu! Gabriel Nunes, patinador profissional que agora está patinando pela Seba. Foi um dos picos mais clássicos de São Paulo. O corrimão do tatuapé. E mandou nada mais, nada menos que esse... 360 Soul pra backnougue. Muito, muito style! Rafael Gonçalves, que buga a nossa mente. Agora ele quer voar? Inspirado em um avião? Então vai, Rafinha! Voa, voa! Ao infinito e além! E para as más línguas que reclamam que sempre tem Rafael Gonçalves aqui no Curiosidades do Patins Street, vamos deixar para vocês uma coletânea de manobras de vulgar a mente para darmos aquela boa descansada de Rafael Gonçalves. Música Música Minha Mãe do Céu! Minha Mãe do Céu! Minha Mãe do Céu! Não se esqueça de usar o seu cupom de 5%ZAMBA na golroller.com.br na compra de qualquer produto. Acesse golroller.com.br e confira sempre as novidades! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho